Fala Arki, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre como arquitetar usando o cash, mais especificamente fazendo uso de Redis. E a gente vai desde o básico, do comecinho ali do que é o Redis, pra que serve o Redis, os pontos fortes, os fracos, pra você tomar uma decisão acertada, Arki, em relação a decidir se vai usar o Redis ou outro tipo de banco não relacional pro seu cash, ok? E a gente vai dar alguns exemplos de como trabalhar com o Redis, de como arquitetar com o Redis. Então, bora lá! Arki, Redis é um dispositivo de armazenamento de dados, também conhecido aí como um banco não relacional, ou NoSQL, como todo mundo fala por aí. Mas o que é um banco NoSQL? Por que tem esse nome, Arki? Eu te explico. Tem esse nome porque você não trabalha com as estruturas convencionais de dados, aquelas onde você tem um esquema, onde você tem tabelas, colunas, linhas, você não tem isso em bancos não relacionais. Pode até ter alguma coisa parecida, mas você não tem essa estrutura de relacionamento entre as entidades, entre as tabelas e tudo mais. E também não se tem, em geral, uma linguagem SQL, por exemplo, pra você obter os dados, inserir dados, deletar dados. É um pouquinho diferente. Cada banco não relacional tem ali os seus comandinhos proprietários pra trabalhar com ele. Então, pra enraizar bem essa ideia, um banco relacional é um SQL, um Oracle, um Postgre. Bancos assim são bancos relacionais. Bancos que você consegue colocar constroente de dados, chave primária, índices, etc. Bancos não relacionais, ou NoSQL, tem outro formato. Eles trabalham ali com estruturas de dados que são mais voltados pra desempenho, performance, velocidade. Então, enquanto os bancos não relacionais são voltados pra isso, os bancos relacionais são voltados pra estruturar os dados, organizar os dados de uma maneira consistente, ok? Trabalhar, por exemplo, com normalização. Em bancos relacionais, você tem vários níveis de normalização. O que é normalizar aqui? Normalizar é você reduzir a quantidade de redundâncias, de cópias de dados, e fazer com que os dados fiquem em grupos, que são tabelas, no caso, que fazem total sentido pra aquele universo de dados. Então, por exemplo, informações de cliente, você vai ter ali o nome do cliente, o código do cliente, algumas informações que são da entidade cliente. Quando você começa a falar de telefone, endereço, você já vai colocar em outra entidade e vai relacionar com o cliente. É assim que funciona num banco relacional. Num banco não relacional, já é diferente. Você pode ter réplicas, pode ter várias vezes até a mesma informação duplicada. Aí vai depender da estratégia de como você vai desenhar essa estrutura de dados, se ela vai ser mais voltada pra seleção de arquivos, pra obtenção de arquivos, ou pra gravação de arquivos. Então, vai aí de uma engenharia de dados na hora de você projetar ali tua solução, e o que você vai colocar, se vai duplicar ou não, os dados nas suas entidades ali não relacionais. Uma outra diferença bem interessante, Ark, é o seguinte. Bancos relacionais, eles escalam melhor na vertical. O que é escalar na vertical? É colocar mais CPU, mais memória, aumentar a banda de rede. Isso é escalar na vertical. Em uma máquina, você coloca mais recursos. Então, você tá escalando na vertical. E bancos não relacionais, Ark, eles escalam melhor na horizontal. Ou seja, você pode colocar mais máquinas, ao invés de aumentar a quantidade de processamento. Ok? De processamento, de memória. Então, essa é uma das grandes diferenças e das mais importantes, até na hora de se tomar decisão, Ark, se vai pro relacional ou se vai pro não relacional. Tá bom? Muitas empresas, às vezes, tem ali limitação de hardware, de quantidade de máquinas, ou de licença. Só que licença não é tudo, tá? Porque existem bancos open source, que são gratuitos e extremamente performáticos, muito bons, como o Postgre mesmo, que é uma das minhas preferências na hora de desenhar uma solução. Agora, voltando pro Redis. O Redis, ele é um banco no-sicle que trabalha no modelo in-memory. Ou seja, ele armazena tudo na memória. Ele tem como fazer uma réplica em arquivos, mas não é assim que ele garante as informações. Ele trabalha, em geral, com memória. Ele garante o que tá em memória. Nem sempre, vai depender muito da estratégia que você vai usar ali pra fazer a replicação desses dados pra arquivo, pra depois, sei lá, se a máquina for desligada, não é que ela ligar, pegar aqueles dados de volta. Mas isso não é garantido, Ark. Tem uma periodicidade, tem uma certa configuração pra fazer isso, e automaticamente o desempenho cai um pouco. O Redis é feito pra trabalhar in-memory. É pra você ter retorno rápido, resposta rápida, gravação e leitura rápida. Esse é o tipo perfeito pra trabalhar com cache. Por quê? Porque cache, o objetivo do cache qual é você responder rápido. Você não precisar ir no banco de dados, ou não precisar percorrer todo um caminho pra pegar um universo de informações e devolver pro teu cliente. O cache é pra encurtar o caminho. Uma vez que você já pegou aquelas informações, você segura em memória pra ter performance na resposta. E com o que o Redis trabalha? O Redis, ele é um banco do tipo chave-valor. Ou seja, a gente tem aqui do lado esquerdo a chave e do lado direito o valor. Então a gente vai tendo aqui vários elementos, tá bom? Cada elemento aqui vai ter um nome. E esse nome, Ark, ele não necessariamente precisa ser pequenininho, tipo o nome de uma variável. Ele pode ser grande, ele pode fazer sentido pro teu negócio, pra tua aplicação. Então poderia ser, por exemplo, saldo do cliente X, extrato do cliente Y, feature triangle ABCD. Você pode colocar um nome comprido aqui, bem grande, bem longo, tá bom? Então, aqui você coloca o nome, a gente tá colocando bem pequenininho aqui, mas, como a gente falou, pode ser teu nome bem grande. E o valor, o que a gente pode colocar aqui dentro? A gente pode colocar string, tá? Você pode colocar aqui hash, e nesse contexto você pode colocar hashes bem detalhadas ali. Você pode colocar tipo um JSON aqui dentro, né? Tranquilo fazer isso. Você pode colocar aqui listas, e pode colocar sets. Bacana? Então, esses são os tipos que você consegue colocar dentro do Redis. E, tipicamente, você consegue fazer busca nele pelo nome da chave pra obter o valor, ok? Como a gente falou, ele é um banco não relacional, você não vai ter um select de chaves. Mas tem ali uma forma de você fazer um get, né, dentro do próprio Redis, usando ali a biblioteca dele, independente da linguagem que for, você vai conseguir fazer um get por parte do nome da chave, por exemplo. Então, você consegue selecionar ali um universo de registros, vamos supor que o nome de todos esses elementos aqui fosse iniciados, por exemplo, por cliente, né, ou code cliente, e na frente tivesse ali um ID do cliente. Pra você trazer, por exemplo, dados relacionados a uma sessão daquele usuário em memória. É usado pra isso também. E aí você consegue obter, né, ou fazer uma limpeza do teu cache ali, com base nesse começo, nesse início. Você pega todas as chaves que iniciem ali por code cliente, underline, por exemplo. E antes da gente falar de fazer um desenho, de brincar aqui de arquitetar com o Redis, vamos falar dos pontos fortes e fracos do Redis, em especial ao Arq. Isso é importante pra ajudar você a tomar a melhor decisão antes de você escolher aí a sua ferramenta de cache. Ou se vai usar ou não cache, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto forte do Redis, e esse é um dos mais fortes de todos, é que ele é extremamente performático, Arq. Ele é muito rápido, muito rápido mesmo. Então, vale muito a pena quando o negócio é performance. É tempo de ida e volta rápido. O Redis é perfeito pra isso. Outro ponto muito forte do Redis é que ele é muito conhecido, muita gente utiliza ele. Ou seja, Arq, você vai achar material na internet facilmente, se tiver algum tipo de dificuldade, uma necessidade específica, você vai achar facilmente material na internet, né? Então, assim, não só material na internet, como suporte, Arq, pra várias linguagens de programação. Eu, particularmente, não me recordo de uma linguagem que não tenha ali suporte pro Redis. Outro ponto muito forte é que ele é suportado por praticamente todas as clouds, todas as grandes clouds que eu conheço, suportam ali nativamente o Redis como serviço, e você ainda por cima pode instalar em container, pode instalar local na tua máquina ali, pra fazer teste facilmente, tá, Arq? Pode instalar em servidores físicos, enfim, praticamente de qualquer forma você consegue trabalhar com Redis. E um outro ponto bem interessante, um último ponto forte, é que é fácil de você trabalhar com cluster, é fácil de você escalar ele horizontalmente, é bem fácil mesmo, Arq. Não é nem um pouquinho complicado, tem material, assim, à torta e direita na internet, de como que você clusteriza em Docker, em Kubernetes, nativamente em máquinas físicas e por aí vai. Agora, os pontos negativos, Arq. O primeiro é que ele é limitado à quantidade de memória RAM que a sua máquina VM ou máquina física tem. Ou seja, se a sua máquina tem 2 GB de memória, são 2 GB que ele tem pra trabalhar. Se tem 4, são 4. Se tem 8, são 8. E por aí vai, ok? É limitado à quantidade de memória que a sua VM ou sua máquina física possui. Não suporta linguagens SQL. Nenhum banco não relacional suporta, mas é um ponto negativo, porque muita gente conhece a linguagem SQL, ANS, SELECT, INSERT, UPDATE, muita gente conhece e não é suportado pelo Redis. O terceiro ponto fraco é segurança. Você não consegue trabalhar muito segurança nele, Arq. Você consegue colocar ali um usuário sem, uma vez que tem acesso ao banco, ele vai conseguir fazer leitura, gravação daquele conjuntinho ali, daquele DB que você vai criar dentro do Redis. De todas as chaves o valor que você tiver ali, você vai conseguir brincar ali com essa permissão de acesso. Então, a permissão de acesso estática é a única que tem. Como o último ponto fraco, Arq, ele roda em um único CPU. Então, não adianta você colocar uma máquina muito parruda, com 10 núcleos, pra rodar o Redis. Por quê? Porque ele vai consumir um CPU só. Bacana? É a limitação do Redis. Pode ter muita memória, não tem problema de ter 1 TB de memória RAM, mas CPU é uma só. Então, o ideal é você escalando, colocando várias máquinas. Se você tiver uma máquina muito parruda ali, com 8, com 10 cores, é legal você clusterizar ali o Redis dentro dele. Trabalhar com containers e trabalhar ele de forma clusterizada, tá bom? Vai ter um desempenho melhor. E, finalmente, vamos pra lousa pra arquitetar com cache e com Redis. Vamos lá. Bom, um dos exemplos que eu mais gosto de dar é trabalhar com Feature Tuggle. Por quê? Porque Feature Tuggle, normalmente, né, existem ferramentas de mercado que trazem ali o Feature Tuggle como serviço que você paga ali por quantidade de Tuggles. Mas Feature Tuggle, na boa, é um negócio extremamente simples, é chave e valor. E o Redis é perfeito pra isso, porque o Redis trabalha com chave e valor. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é o seguinte. Criar aqui um microserviço, por exemplo, de Tuggle, tá? E esse microserviço, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura num banco não relacional Redis. Bacana? A gente pode ter um segundo banco aqui, que é o nosso banco Postgres, um SQL, qualquer SQL, tá? Um Oracle, qualquer banco que seja relacional. E esse banco, ele nem tá ligado diretamente aqui ao nosso microserviço, por exemplo, de Tuggle. Ele tá ligado ao microbetzinho aqui atrás, tá? A gente vai ter um bet aqui. O que esse bet vai fazer? Esse bet vai pegar as informações do meu SQL e vai jogar aqui no meu Redis. Com base, logicamente, num outro microserviço aqui que a gente vai ter de manutenção, por exemplo, tá? E esse microserviço de manutenção é consumido, de repente, por uma telinha de gestão de Tuggles. Então, a gente tem aqui uma interface que usuários administrativos utilizam, tá? Pra manter os Tuggles, salvar os Tuggles aqui dentro. E depois a gente tem o bet que pega os Tuggles e traz aqui pro Redis. Na sequência, a gente vai ter um microserviço aqui de Feature Tuggle, que vai passar pra nossa aplicação, né? A nossa aplicação, na verdade, aqui, front, back, não importa, né? Vamos imaginar que isso aqui é um black box, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai consultar os Tuggles. Ele vai bater aqui nos Tuggles pra ver se tá ativo ou não. Feature Tuggle, pra quem não assistiu, tá? A gente tem um conteúdo no canal falando sobre isso. Ele serve, basicamente, pra você conseguir trabalhar com interruptores dentro do teu código, com liga e desliga dentro do teu código, pra evitar, por exemplo, de trabalhar com branches. O Feature Tuggle te possibilita trabalhar com trunk-based, que a gente também tem conteúdo no canal falando sobre isso. Tá bom? Vou deixar no card aqui sobre o Feature Tuggle, depois você consegue assistir também sobre trunk-based. Tem tudo no nosso canal. Então, basicamente, a problemática de trabalhar com o Feature Tuggle é que essa tela aqui, né? Todas as suas telinhas vão precisar de muita informação, muito rápido, em relação ao Tuggle. Porque, imagina, você vai ter interruptores no meio do teu código, tomando decisão se tá ligado ou desligado aquele trecho de código. Pra isso, a resposta tem que ser praticamente imediata, tem que ter uma latência mínima. E se você colocar num banco relacional no SQL, vai demorar pra responder, vai ter uma latência maior. Então, a performance do teu código cai. E agora, quando você coloca um Redis no meio, a performance vai ser praticamente igual. Cai um pouquinho? Cai. Lógico, você tá saindo fora do teu código, batendo num cache e voltando. Cai, com certeza. Mas não é igual se tivesse um SQL. O Redis é muito mais rápido que qualquer banco relacional. Quer um outro exemplo, Arke? Você consegue, por exemplo, usar o conceito do padrão de projeto Flyweight. A gente tem um conteúdo também no canal falando sobre o padrão de projeto Flyweight. Eu vou deixar também aqui no card e nas descrições pra você assistir depois desse vídeo, Arke. Como o padrão Flyweight funciona, pra você entender um pouquinho mais no detalhe. Basicamente, aqui, a gente conseguiria, por exemplo, trabalhar com um microserviço que faria, ao invés disso aqui, que a gente colocou, né? Ele poderia fazer o seguinte. Ele tenta pegar o dado aqui do Redis. Se ele não existe, imagina que ele não existe, o que eu faço? Eu venho aqui no SQL, devolvo aqui pro Redis, certo? E daqui eu devolvo pro Tango. Então eu fico fazendo isso, né? Eu bato aqui no meu Tango, vejo, ah, existe essa chave que eu tô procurando? Existe, então já retorno. Não, ela não existe. Então o que eu faço? SQL e devolvo. Então eu consigo ficar fazendo esse ciclo de forma a construir os elementos em memória. E aí é até legal você colocar em memória um tempo, um timeout de limite pra longevidade daquele dado. Por quê? Porque quando der aquele tempo, mais ou menos, você imagina ali a informação de Tango. Sei lá, pode durar um dia em memória, depois eu já tenho que pegar de novo, ou uma hora em memória, porque de repente tem volatilidade aqui, alguém mexendo, alguém fazendo gestão do Tango. Daqui uma hora eu preciso pegar ele novamente. Nesse modelo aqui, quando der uma hora, você olha ali pro próprio valor que tá armazenado, né? Dentro de uma hash, por exemplo, você pode colocar uma das informações, seu timeout. Ah, expirou. Se expirou, o que você faz? Vai aqui no banco de novo, pega a informação, retorna pro Redis e retorna pro Tango. Então fica nesse ciclo. É mais ou menos o conceito do padrão de projetos, Flyweight. E aqui, você pode usar o Redis pra muitas coisas. Você pode, por exemplo, pra implementar CQRS. Pra fazer o uso de CQRS na sua aplicação, o Redis é uma boa. Você pode colocar aqui, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui, fazer uma limpeza na lousa aqui. Pronto, agora com a lousa limpa, você pode fazer aqui, por exemplo, ter o Redis aqui, tá? Como fonte de consulta. Você tem aqui o seu SQL, né? Como sua fonte de leitura e gravação. Tem aqui a sua camadinha de domínio. Né? E essa camada de domínio, na hora de fazer gravação, ela vem aqui, né? Ela grava aqui. E grava aqui. Por exemplo. Só que na hora de fazer o get a leitura, ela pega só daqui. Certo? E depois ela devolve aqui pra nossa camada de aplicação. Ok? Então, é uma forma de você implementar CQRS. Grava no banco SQL, né? Poderia ter um microbat aqui também, que faz essa ligação, esse link, esse sincronismo entre os elementos. Poderia ter um elemento aqui do próprio banco pra fazer isso, né? Pra já jogar ali no Redis. Dá pra fazer, dependendo da tecnologia que você estiver usando aqui de banco de dados. Vai até ter suporte nativo pra Redis, eu já vi, inclusive. Mas, é bem comum você implementar isso aqui na tua camada de domínio. Pra que mais que você pode fazer soluções como essa de CacheArk? Você pode implementar menus, que são praticamente estáticos, eles não vão mudar. Então, carregou uma vez, pra aquele usuário, de repente você tinha um conjunto de permissões, carregou em memória, pra aquele usuário, já deixa em memória. Pra todas as outras vezes que ele entrar na aplicação, ou navegar de uma tela pra outra, já tem informação de menu em memória. É um exemplo, ok? Aí, até tá próximo do front-end. Mas são informações que são dinâmicas, porém, estáticas, de baixa volatilidade. Você pode colocar saldo extrato de cliente, que vai variar somente quando o cliente fizer um saque, uma compra, né? Falando de aplicações financeiras, por exemplo. Então, você pode segurar isso em memória, no Redis, pra ter fácil ali pro cliente pegar aquela informação na hora que ele precisar, sem ficar onerando o banco. Uma coisa que seja muito utilizada pelo cliente e de baixa volatilidade, Ark. Aí você pode pensar em soluções como essa que a gente trouxe aqui na lousa. Legal, Ark, então? Tokens, menus, chaves aí de todos os tipos, tipo Feature Tangle, valores de segurança, saldos, extratos. Todo tipo de informação com volatilidade baixa cabe aqui em desenhos como esse. Tudo bem, Ark? Então, só lembrando mais uma coisa, que precisa se considerar aí um trade-off. Quando você coloca um cache no meio, a sua aplicação automaticamente fica mais complexa. Por quê? Porque você vai precisar pensar em gravar aqui, pensar em gravar aqui. O momento de gravação, o tempo do sincronismo, bem ou mal, é mais uma tecnologia pra ser mantida, evoluída. Se mudar o driver, se mudar a versão do Redis, não é mais suportada. É mais uma tecnologia. Então, você eleva a tua complexidade. E é por isso, Ark, que você precisa levar em consideração tudo isso que a gente falou, prós e contras, e os cenários adequados pra você utilizar cache. Não sai utilizando pra tudo. Nenhuma solução serve pra tudo. E se você ficou comigo até agora, Ark, você é top. Então, eu só vou fazer um pedido pra você. Se você não é inscrito nesse canal, então se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Porque a gente sempre traz conteúdo desse tipo pra você. Pra você ficar muito fera em arquitetura. Super abraço, Ark. Até a próxima.